Primeiro, pai, vamos... Primeiro, nós vamos cantar... Olha, primeiro tirar umas fotos lá pra casa, por outro lado lá, pra frente da igreja... Vamos só para a velhinha, pra igreja mundial, em nome de Jesus... Calma aí, calma aí, mano... É, é, ó... Você tem gostado de pagar? Deixa aí, deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Amém, gente? Coloca o fogo agora, não, gente... Nós vamos fazer uma oração pela igreja... Pra que essa igreja seja uma igreja que vai ganhar muita alma dentro dessa cidade... Esse quadro, o bairro dos ingleses, amém? Vai ser maravilhoso, vai acontecer aqui em nome de Jesus... Amém? Mas podemos orar? Podemos orar? Não? Isso... Vamos orar em nome de Jesus... Espírito Santo, em nome de Jesus... Quem comer esse bolo aqui vai ser abençoado hoje... Meu Deus, consagre esse bolo, meu Pai... Nós fazemos uma oração pela igreja mundial do poder de Deus... No mundo inteiro... Pelo apóstolo Aldemiro... Pela bíblia, pela sinéria... Pelos bispos, pastores desse ministério... Oramos, meu Deus... Pela igreja mundial do poder de Deus aqui, meu Pai... Meu Deus, no bairro dos ingleses... Rio Vermelho, meu Pai Cachoeira do Bom Jesus... Meu Pai Canavieiros... Todos os lugares aqui... As redondezas dos ingleses, meu Pai... Que não vinha ter sua igreja aqui dos ingleses... Mas que vinha abrir várias outras igrejas ao redor aqui, meu Pai... Nós abençoamos nessa noite aqui, Espírito Santo... E todos que comerem esse bolo... Será abençoado, meu Deus... Nós determinamos em nome de Jesus Cristo... Abençoa-nos, Espírito Santo... Eu te peço, em nome de Jesus... Sim, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai... Nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção, Senhor... Sobre cada vida, meu Pai, que aqui está... Meu Deus, que ao comer desse bolo, Senhor... A alegria do Senhor vem estar sobre elas, meu Pai... Porque nós nos alegramos, ó Pai... Pela Tua obra, Senhor... Por esse ministério tão abençoado, meu Pai... Que o Senhor colocou na terra para nos abençoar, meu Deus... Então te rendemos graças, Senhor... E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai... Em nome de Jesus... ...de produção... Essa igreja completa 17 anos... Mas nós... Nós agradecemos aqui nessa noite... Aqui na casa de Deus... Para você, igreja amada... Uma sal... Viva a igreja, vamos chegar lá, Senhor... Viva a Jesus... Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Amém? Parabéns, igreja... Para você, seja maravilhoso... Amém? Em nome de Jesus... Pode voltar para os seus lugares agora...